O Conselho Municipal Antidrogas de Araraquara, o COMAD, realizou uma ação especial durante a abertura dos Jogos Regionais no Gigantão na última sexta-feira. Uma cartilha alusiva aos perigos proporcionados pelo uso indiscriminado de álcool foi distribuída aos visitantes. A ação atingiu muitos jovens de várias cidades e eles ficaram sensibilizados com a causa. Importante, né, porque nós é atletas, tudo, se beber, fumaça, as coisas aí ficam até ruins pra gente, né. É importante ter essa consciência pra ser uma pessoa saudável. É, é uma boa ideia, assim, pra ajudar os jovens a saírem dessa vida, né. Vida saudável é o que importa. É isso aí. Eu acho uma iniciativa, assim, super 10, porque a gente tá no meio de jovens, jovens estudantes também. É muito importante combater o alcoolismo. Eu já tive experiência com o alcoolismo na minha família e amigos. Eu sei o quanto é importante você ter uma orientação boa e poder ajudar uma pessoa a sair desse meio, entendeu. Eu acho, assim, que é super 10 essa campanha, ainda mais hoje na abertura dos jogos, onde tá praticamente todas as cidades aqui. Jovens e atletas. Jovens e atletas, né.